Olá, queridos, voltei agora para a nossa revisão. Eu estava aqui, ó, cálculo, que lenda, né, que folclore, que mito eu vou fazer meu extra classe, hein? Que lenda eu vou usar? E agora, qual é aquela que eu me identifico? Então, extra classe você vai escolher a lenda que você mais se identifica. Muito legal para você trabalhar sobre ela. Quão bom, né, você fazer algo que gosta, porque o amor dentro das coisas que a gente faz é muito legal. Faça alimentação, almoço com amor, crie diálogo com seus pais com amor, faça o seu trabalho, né, extra classe com amor. Muito legal isso, né, você trabalhar com amor. Então, já descobri a lenda que eu vou falar, tá? Agora, para a nossa revisão, vamos lá? Nós vimos, olha aí, ó, mitos regionais, né, indígenas e afrodescendentes. Nós vimos que como nasce o mito, tá? A mitologia nasceu da curiosidade, que os gregos tinham de explicar a origem da vida e também os problemas da existência. Aí, eles criaram deuses imortais semelhante ao ser humano. Fique de olho, ok? A história dos mitos atravessou os séculos, até hoje, hein, no estado de Rondônia. Olha aí, a importância do mito no mundo atual. Por que que ele é importante, né? Os homens sempre tiveram dificuldades para lidar com contradições da vida. Nossas vontades e ideias, né, ideais nunca correspondem aos fatos. É por isso que recorremos ao mito. Tendemos a transformar quase tudo em mito. Nós vimos também que, na mitologia atual, os super-heróis dos filmes, dos desenhos animados, ó, Homem-Aranha, às vezes você diz, ó, alguém tá roubando muito. A cidade se tornou violenta, né? Cidade se tornou, aí vamos chamar o, alguém fala, vamos chamar o Homem-Aranha para resolver, porque ele representa a Liga da Justiça, né? Da ética e da moral, então ele vai defender a sociedade dos males. E também eu vou chamar o Batman, né, entre outros. Tem o Superman, Mulher Maravilha, Batgirl e etc. O bem e a Justiça, ó, ele encara, assumindo uma proteção, se lembre disso, tá? Imaginária, não é algo real. Se você quer chamar o Batman, né, o Rob, para se defender da violência, do crime, lembra que os mitos é imaginário, tá? Uma perspectiva imaginária, do senso comum, dos nossos ideais pessoais. Então, vamos lá, continuando. É, mitos indígenas e afrodescendentes. Vamos lá. O Brasil também possui mitos que são apresentados como lendas. Gente, só um detalhe, os nossos mitos e lendas, ou lendas, né, elas são muito, assim, na minha opinião, perspectiva infantil, né? Ou juvenil. Por exemplo, temos a lenda do Boto. É a origem indígena do folclore brasileiro da Amazônia, que é o âmbito norte. Um personagem bonito, né, que de noite de lua cheia, ele se transforma num jovem bonito, cantor, que toca violão e encanta as mulheres mais bonitas e solteiras. E as leva para o rio, para ser seduzidas e encantadas. Aí elas ficam, né, tem filhos, né, na terra dele, segundo algumas lendas, algumas histórias, fatos. E a do Boitatal, que é a cobra sem cabeça de fogo. Protetor da floresta e um personagem do folclore brasileiro, do norte, né, no sentido... Aí, no extra-classe, coloquei várias, né, várias folclores, né, do Brasil todo. Você vai escolher qual região, sul, cada um pensa em quê. Muito legal, detalhado, para você discernir. Então, percebam isso, ó, saímos do mundo grego, atravessamos e estamos aqui no mundo, né, regional, Rondônia, estado de Rondônia. Então, gente, ó, escolha o seu mito. Perceba ele, para você trabalhar na sua atividade proposta, tá? Muito legal isso. E para produzir o texto, vocês vão assistir uma aula, aula 60. Inclusive, está lá na atividade, né, o link para você assistir. As professoras de português, elas estão ensinando a... a você redigir uma redação. Para aqueles que optarem, né, pela redação. Aqueles que optarem pelo vídeo, muito legal também. E manda os vídeos no grupo e a foto da redação. Interessante, né, professores presenciais? Vocês estão acompanhando isso, maravilhoso, parabéns para vocês. E manda para a gente, tá? Agora vocês vão fazer a atividade de classe, tá? Quatro perguntinhas e respondam, já volto. Um abraço, boa atividade, tchau, tchau. Oi, oi, seja bem-vindo para mais uma correção das atividades da aula de filosofia. Vamos lá? Professor L aqui com vocês, gente, ó. Vamos lá? Ó, atividade de sala. Vamos lá, o que é que tem? Vocês conseguiram responder todas? Então, vamos tirar essa dúvida, não é mesmo? Vamos lá, tirar esta dúvida nesse momento. Tirando dúvidas. Questão 1. O mito surge a partir da necessidade, ó. De explicação sobre a origem e a forma das coisas. De tudo, né? Vou colocar aqui, de tudo. Eu quero saber, né? Por quê? Aí eles vão ter uma explicação mitológica. De que forma o mito vem, gente? De que forma ele vem? Será que ele vem correndo, andando, voando, pedalando? Vamos lá. Letra A. Ele vem voando aos ouvidos dos seres, né? E ali fica? Será? Ele vem em forma de narrativa criada por um narrador conhecedor? Será isso? Ou a C. Ele surge da razão, que é da mente humana, né? Mediante comprovação científica. Será que o mito precisa de comprovação científica? E aí? Ou D. Ele aparece de modo escrito e já pronto? Será? Vamos ver. Ou E. Ele vem correndo ao meio da multidão. Será que o mito vem voando? Será que o mito vem correndo? E aí? Conseguiram responder? Essa está fácil, né? Vamos lá. Conseguiram? Nível fácil. Essa questão, tá? Muito legal. Envolve a questão mitológica. Falamos agora aí na correção e na aula anterior sobre a questão do mito. A importância dele e como ele vem em nosso meio. E aí? Conseguiram? Estão pensando. Vamos analisar a questão. O que responderam aí? Professores? Manda as dúvidas para nós. Manda as respostas. Vamos participar. Vamos interagir nesse momento. Qual é a resposta? Vem para o nosso meio. Vocês. Então, acertou. Quem optou pela questão? Essa aqui já não é. Ele não vem voando, né? Também não vem correndo, tá? E também a D, ó. Ele não está escrito. E nem a C. Não vem da razão. Não tem nada a ver com a ciência. É do senso comum. Ele vem de forma narrativa, criada por um narrador. Ó, letra B, gente. Está aqui, ó. Vamos lá para a questão 2. Agora essa envolve os afrodescendentes, né? Ó. Os africanos, afrodescendentes, também possuem seus folclores e lendas. E muitas delas vieram da África. Porque afrodescendente, né? Qual das lendas abaixo, vou já falar aqui, já colocar elas. Faz parte da vida dos africanos e seus afrodescendentes. Olha lá. Será que o boi taitá faz parte? Ou a B. A mula sem cabeça, será que tem a ver com os africanos? Ou a C. Será que é o saci, gente? Nossa. Pensa bem. Não responda agora. Vamos lá. Ou a D. Galinha de Angola. Será? Vamos lá. Pensa bem. Ou a E. Boto Codirosa. Gente, essa está de nível mais fácil do que a anterior. E aí, conseguiram responder? Muito interessante, né? Sobre as questões que envolvem as nossas lendas, os nossos povos dentro do estado de Rondônia. Que é os afrodescendentes, os indígenas, a nossa comunidade rural, a nossa comunidade urbana. Então, todas elas fazem parte. Olha, quão bonita as diferenças, né? Juntar e fazer um grupo só. Rondônia. Nós somos pró-Rondônia, né? Amamos o nosso estado. Eu nasci no estado de Rondônia. Meus pais do Nordeste. Mas eu gosto muito daqui. Bem legal. E aí? Não vamos sair da pergunta, tá? Por favor. Vamos responder. Não fuja. Qual é a resposta? Gente, o boi tatá não é porque ele é daqui, né? Do estado de Rondônia. Amulo sem cabeça também. O saci também, nós vimos que é. O boto codiosa também. Então, nos resta a resposta correta. É a letra D, gente. É uma lenda africana, afrodescendente. Gente, ó. Existem outras. Eu coloquei como exemplo. Nós colocamos um pontapé inicial. Vocês, ó. Ampliem seu conhecimento. Buscando novas ideias, tá? Novas lendas sobre os africanos. Muito legal isso. Então, pesquise sobre a sua cultura. Isso é interessante. Eu quero saber. Eu sei a minha origem. Minha origem é árabe, né? Com os portugueses. Depois, indígena e brasileiro. Muito legal a minha origem. Interessante isso, né? Vamos lá conhecer. Próxima. Se liga no Enem. Olha aí, gente. Se ligar é pegar uma lâmpada. Olha aqui. Se ligar, tá? Se liga. Clica, liga, desliga, liga, liga. Nunca desliga. Se liga no Enem, tá? Fique ligado para você se familiarizar. Gente, o Enem começa lá no primeiro ano. Porque algumas questões que caíram no Enem ou questões parecidas com ele, com a sua narrativa dentro do Enem, o seu contexto. Por quê? Quando você chegar no terceirão para fazer o Enem, você já está familiarizado. Vai tirar de letra. Vai gabaritar a prova do Enem, não é verdade? Vamos lá conhecer essa do âmbito da filosofia. Ó, ela caiu em 2008 e foi adaptada, tá? Com algumas coisas. A Ema, o tema. O surgimento da figura da Ema no céu, ao leste, no anoitecer, na segunda quesina de junho, indica o início do inverno para os índios. Olha aí, gente, que legal. Olha aí, gente, que legal. Lá do sul. E o começo da estação seca para nós, né? Para nós aqui. Começa agora, tá? É limitada pelas constelações de escorpião e do cruzeiro do sul, ou cutuxu, na linguagem indígena. Segundo o mito guarani, ó, o cutuxu segura a cabeça da ave para garantir a vida na terra. Muito legal a mitologia, ó. Porque se ela soltar, beberá toda a água do nosso planeta e ficaremos sem água, né? Na segunda lenda. Os tupis guaranis utilizam o cutuxu para se orientar e determinar a duração das noites e as estações do ano. Veja bem, ó, o nosso calendário é romano deles, né? Eles veem a questão das constelações. A ilustração, o desenho que vem logo a mais, é uma representação dos copos celestes, estrelas, que constituem a constelação da Ema. na percepção indígena, gente. Olha aqui, que legal, né? Vamos lá, o que é que o texto pergunta. Olha aí. A ilustração, que é essa aqui, ó, a seguir do lado, é uma representação dos copos celestes que constitui a constelação da Ema, ó. Forma uma Ema, né? Na percepção dos índios, ó, indígena. Vocês aí, ó, vamos interagir nesse momento. Manda e resposta. Qual a percepção que vocês têm aí? Nossos alunos indígenas e quilombolas, rurais, né, e todos eles. Vamos lá. A próxima figura, que é essa daqui, ó, do lado, essa aqui, ela mostra em campo de visão ampliado como povos de culturas não indígenas, os não indígenas, percebem o espaço, sei lá, em que a Ema é vista, ó. Ó, o mesmo espaço, gente, ó. Ó, os índios, né, indígenas, eles veem isso aqui pela cultura deles, a Ema. Nós, nós já não vemos, né, os outros não indígenas não veem. Eles veem já como Órion, Cruzeiro do Sul e Escorpião. Ó, nesse patamar aqui, eles percebem a Ema, né? Ó. E a gente já viu só como a diferença, olha aqui, vê como o mundo, ele tem as suas diferenças, não é verdade? Cada um tem uma perspectiva. Por isso que a filosofia diz, todo ponto de vista é um ponto de vista de um ponto, abre aspas e fecha aspas, né? E essa ideia não é minha. Mas é um dito popular dentro da... Popular não, dito filosófico. Todo ponto de vista é um ponto de vista de um ponto. Então, uma sociedade vê nas estrelas o seu desenho próprio, a outra sociedade já vê diferente, os indígenas vêem diferente, os quilombolas vêem diferente. Aqui no estado de Rondônia nós vemos diferentes, então isso é interessante, bem legal, né? Essa diferença. Viu como a nossa cultura, ela tem várias formações? Então é interessante, ó, no mesmo céu, no mesmo lugar, tem duas perspectivas, os indígenas e os não indígenas. Vamos lá para a pergunta. Considerando a diversidade, as várias culturas, focalizando no texto anterior, avalia a seguinte... É correto apenas o que se afirma em... A mitologia guarani relaciona a presença da EMA no firmamento às mudanças das estações do ano. Será que é verdadeira? Vamos ver? É verdadeira, ó. Só na presença das estações do ano, tá? Isso na questão do Guarani, ó. A dois... Em culturas indígenas e não indígenas, o Cruzeiro do Sul ou o Cutuxu funciona como parâmetro de orientação espacial. Será que essa é verdadeira? Vamos ver. É verdadeira, viu? Os não indígenas já vêem com orientação espacial, né? A três... Na mitologia guarani, o Cutuxu tem a importância e função de segurar a EMA para que ela seja preservada à água da Terra. Essa daí já está muito fácil, né? Essa é verdadeira, ó. Viu? Ó, essas três até agora são verdadeiras. A quatro... As Três Marias, estrela da constelação de Órion, compõem a figura da EMA. Vamos ver se é verdade? Não, não compõem, tá? Então, a um, dois e três são verdadeiras. Muito interessante isso, viu? Cada um, conforme sua perspectiva, olhar as coisas. É igual a beleza. A beleza, ela depende, né? Segundo alguns pensadores, David Hume, depende de quem contempla. Alguém pode dizer que aquilo é bonito e o outro dizer que não é. Vamos lá? Questão quatro. Qual é o significado de mitos? Opa, muito fácil, né? E, em seguida, dê exemplos de mitos brasileiros. Ó, duas perguntas em uma. O que significa mitos? Depois dê exemplos de alguns brasileiros, né? Essa está muito fácil. Vamos lá? Conseguiram responder? Essa é a dissertativa. Você vai escrevê-la. Pensando... Vamos lá. Alguns segundos. O que significa mito? Posso dizer alguns mitos brasileiros? Claro que posso. Vamos lá? Vamos ver? Ó. Mitos são narrações fabulosas, né? Imaginárias. Que servem para explicar sobre os fenômenos da natureza, deuses e semideuses. Então, para suprir uma indagação humana. Né? Um questionamento. Indagação da pessoa. E agora, vamos colocar exemplos aqui, ó. Olha aí. Mito brasileiro. Boitatá, Curupira, Saci, o Boto Cô de Rosa, Iara, e outros. Por aí vai, né? Não é verdade? Então, é nesse sentido, gente, ó. Mito é uma criação de um homem para suprir uma necessidade, uma curiosidade. E ele não precisa de ciência, dos fatos reais para posso criar, imaginar. Você é capaz de criar um mito. Porém, cabe, né? Você fazer, ter um esforço para ter credibilidade para as pessoas acreditarem e levar esse mito para frente e ficar conhecido no mundo todo. Né? Legal isso. Então, a mitologia, a aula de hoje foi para isso. A nossa aula sobre os mitos regionais, um pouco, né? E como surgiu os mitos e ele caminhou, ele veio para a história, ele viajou ao mundo até chegar aqui. Porém, cada cultura vai criando o seu mito. Agora temos um reforçozinho. Vamos lá? Olha aí. Pré-requisito para a aula 5, gente. Para vocês poderem assistir a aula 5, leiam esse texto aqui, ó. Causas Brasil. Sobre conceitos de verdade segundo os filósofos clássicos. Então, vamos saber o que é a verdade. Saímos dos mitos agora. Vamos propriamente para a filosofia. Leiam esse pré-requisito para a próxima aula, ok? Então, é nesse sentido que vocês vão... Essa aí é como se fosse uma lâmpadazinha, né? Para você ler. Quando chegar na aula posterior, está rápido, né? Participar, se interagir dela. Muito legal isso. Então, vamos contemplar essa ideia. Lembramos, saímos da mitologia. E agora vamos, provavelmente, para a razão humana, a questão da verdade. Então, é nesse sentido que vamos se interagir nesse momento durante essas aulas de filosofia, ok? Ok? Um abraço e até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.